Olá gente, vamos começar a conversar sobre o céu da semana de 6 a 12 de outubro. O que é que tem aí de especial, o que é que tem de bacana, que vale a pena a gente anotar sobre o céu da semana de 6 a 12 de outubro. É uma semana de pós-eclipse do dia 2 de outubro. Ainda estamos sob seus reflexos, principalmente para quem foi atingido em cheio por ele. Até porque, ainda mais, que a lua crescente dessa semana, no dia 10, na quinta-feira, tende a inflar os seus efeitos, os efeitos lá do eclipse, lá da lua nova, e acelerar o compasso e mostrar as garras do que se apresentou nessa lua nova, lá do início do mês. Mercúrio tem a atuação de destaque da semana. Ele é o protagonista da semana e corre de lá para cá, fazendo contatos importantes com outros planetas. Primeiro, ele ainda em Libra, as aversas com Marte em câncer. Desperta um clima de malcriação, irritabilidade e rivalidade. Messa as palavras. Não provoque e não caia em provocações. Mais adiante, com seu mestre Júpiter, obedece tudo que seu mestre mandar e se incumbe de espalhar boas notícias. Só boas notícias. Vênus e Marte flertam no céu e nós aqui na Terra. Busque o seu par. Esses são os destaques dessa semana. Mas tem muito mais conteúdo, muito mais informações nos vídeos que a gente vai liberar para vocês ao longo dessa semana. Portanto, acompanhe a gente e entenda o movimento, a dança que os astros performam no céu. Fique por dentro do que está acontecendo lá em cima, portanto, do que está acontecendo aqui embaixo. Pessoal, o Livro da Lua 2025 já chegou. Nós temos um encontro marcado nessa segunda-feira, dia 14, onde eu vou fazer uma live lançamento. Ali você vai poder adquirir o seu Livro da Lua e recebê-lo autografado. Mas principalmente nós vamos conversar nessa live, nesse encontro, sobre as imensas influências que esse astro tão perto de nós aqui na Terra trazem para o nosso dia a dia. Vocês vão ver quantas áreas da vida são tocadas pelos movimentos da Lua. E não é só isso. No próximo ano, 2025, cinco planetas grandes mudam de signo. É uma verdadeira revolução no céu. Se quiserem, uma festa no céu. E eu vou conversar nesse dia, no dia 14, com vocês, sobre como essa movimentação dos planetas dos signos afetam o seu signo. Afetam os 12 signos. Vamos dar uma palhinha sobre isso. Enquanto marcado, segunda-feira, dia 14, 18h30, aqui no nosso canal no YouTube. Música 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 Música